Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Estou aqui com mais um vídeo rumo a casa da família Mororó Desde já agradeço por vocês estarem aqui junto com a gente Dizer uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Se você não é inscrito no canal, que se inscreva Vem estar com a gente aqui nessa corrente do bem Pardias que a gente não vai para a casa do Mororó Vamos ver se estão em casa, a gente não combinou nada, não marcou nada Vamos ver se estão em casa Estou aqui com o nosso amigo Laio, dizer uma boa tarde, né Laio? É, bom dia Para todos Todos que estão assistindo, Laio E os que não assistem também Me lembrei da dona Ana agora A dona Ana que mandava um abraço para todos que estavam nos assistindo E aqueles que não assistiam também Ela mandava um abraço para todos Eita dona Ana, que Deus a tenha Olha só meus amigos Vardias que nós não andamos na casa dos nossos amigos aqui Mororó e família, né? Vamos ver como é que eles estão Primeiramente, vamos ver se eles estão em casa, né? Porque a gente não combinou nada E aí para isso precisamos encontrar eles em casa Aqui uma região que daqui mais uns dias É tanto caju que está fazendo lama no chão, viu? Muita flor, né? Aí ali tem a novidade, dizer que a caixa também já está funcionando, né? Aqui que vem lá da prefeitura, né? Vem aqui para a comunidade E ela está abartecendo muitas casas, muita família, né? E está dando certo Isso é muito importante Dar certo em primeiro lugar, né? Olha só, aqui está fechado Eu não sei se tem gente em casa Só tem ali aberta uma janela Não sei se estão em casa Ah, mas está domingo A domingo está ali já Olhando para cá Com certeza Tem alguém em casa Que ela não vai ficar só, né? Dizer meus amigos Muito obrigado E acompanha o vídeo Oi, de casa Olha só Bom dia Bom dia Bom dia Vamos entrar Dominga aqui já entrou Já abriu as portas Dominga, tudo bem, Dominga? Cadê as outras meninas? Ei, Dominga? Dominga? Estava de boia no milho, Dominga, era? Era? Vamos aqui abrir a porta Então você estava de boia no milho, era? Como é que você está? Está bem? Uhum 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 Aqui já chegou a nossa amiga Francesca Isabela A Tonha está para ali A Tonha está para ali Cadê o Mororó? Está por aqui, está? Está Está dormindo? Está dormindo Cadê a Larissa? Uhum Lá de Tonha Tonha, tudo bem, Tonha? Uhum Chegou tarde da escola A escola está O pneu do carro? Oi Nós viemos de pé Vixe Maria Oi Bom dia Vocês vieram de pé Até os pés está doendo hoje Rapaz, ele daqui lá dá o quê? Dá um Quase um Cinco quilômetros ou mais, né? Ou mais Dá mais Aqui, mudou? Ele mudou pra cá Uhum Está muito mais Aí furou o pneu do carro Vira todo mundo de pé Todo mundo, de pé Quem não está acostumado a andar de pé Nessas horas sofre, né? Né, meninas? Não, muito Eu não marino o celular, né? Parra escuro É Ainda bem que acompanharam a minha rima A Clara A Michele E a Vitória E o Anderson De homem só o Anderson Uhum Aí tem que, nessa altura Tem que andar mesmo Não tem um carro de socorro, né? Ou tem? Tem não, né? Tem Não tem o pneu, né? Um pneu de socorro, pois é Ele foi hoje E aí, segunda-feira Eu estou com martelada Hoje está de martelada Uhum E aí, Chico Como é que você está? Eu estou bem E você? Eu sou porque seu pai não meleu Faleceu Deu sentimento para você Obrigado Obrigado Dizer que É fácil não A gente perder Onde que ele está achando É bem difícil É aquilo que a gente Exatamente não queria Para a gente, né? É verdade Mas aquele negócio Tem coisas que a gente Não pode evitar Saber que Nós nascemos Única de certeza E a morte Então tem coisas Que a gente não pode evitar A gente podia Prolongar, né? Sempre prolongar Sempre a gente não quer Que aconteça Mas acaba acontecendo Uma hora Acaba acontecendo É É um negócio bem difícil Passar por um momento desse Só quem já passou Sabe Como não é fácil É difícil Mas A gente É forte E vamos vencer Né, Larissa? A Larissa toda caladinha Não diz nada, né, Larissa? A Larissa também Vê a pés? Vê, Larissa? Não Não, só eu Ah, porque ela estuda Eu sou à noite É som de dia Som de dia, né? Quatro horas e renta Aí você volta Quatro horas e renta Quatro horas da tarde Tá todo mundo em casa Vocês, né? Às três Aí você volta Quatro horas você tá indo É O carro que vem deixar É o mesmo que leva, é? Não É não Não, é outro, né? É É isso aí E como é que tá lá as aulas? Tá bem? Tá bem Que maravilha Afinal, o dono vai passar Ou não? Tô Eita, que maravilha Que notícia 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 Botou todo mundo Passando, viu? A fazer A Tonha já é pra fazer O segundo ano, né Tonha? É o segundo ano Vem com uma passageira E aquele sonho De ser advogada Ainda tem ainda? Tem chance ainda Tem chance ainda, né? Tem sim Tem sonho, né? Tem bastante É isso aí Já tem Já tem Um meio caminho andado Que tem vontade E tá Estar estudando Não, é isso Francisco Isabela A nossa amiga Francisca Isabela Eu vou me sentar aqui Eu posso me sentar aqui? Posso? Mais pertinho aqui Da domingo É domingo Não é domingo? Tudo bem? Dominga Nossos amigos Todo mundo com saudade A família Mororó, viu? É Por onde estou passando Fica Cadê a família Mororó Que eu não vi mais Vocês também estavam Com saudade de gravar? Estavam? Estavam, olha só Você também Com saudade de gravar Falar pros nossos amigos Hoje o que você tem a dizer Pros nossos amigos? Diga aí Pros nossos amigos Obrigado a todos, né? É Obrigado por Muitas pessoas É A gente agradece Todo mundo Todo mundo A gente agradece A todos, né? Que contribuíram Confiando em nós Que gostam de vocês Entendeu? A Larissa pode até Puxar a cadeia Sentar, Larissa Senta aí Mais do ladinho Bem pertinho Isso aí Bem pertinho Muito pra trás não Isso Mais pra frente Isso Agradecemos, né? Essas pessoas Que nos ajudam A fazer esse trabalho, né? Que nos ajudaram Você chegar até aqui E muitas pessoas Gostam muito de vocês Menina Esses dois dias A gente recebeu Muita mensagem De pessoas Procurando Por a família Mororó É Viu? Dizem que tá bem Só tem que tá Com os pés doendo Mas logo passa Viu, Tonho? Caminhada Foi durando Às vezes Não tá tão bem Acostumado Fazer esse tipo De caminhada Aí acaba Acaba sofrendo Viu? É Que é uma caminhada Bem longa Viu? Mas vai dar certo Viu? Tá bom? Com fé em Deus Com fé em Deus Olha só Tô com essa sacolinha aqui Que essa sacolinha aqui É pra Francisca Isabela Né? O presente da Bela O presente da Bela Ó Ó a Bela Você já pode até abrir Mostrar Pra nossas amigas Que chegaram Que isso é dos seus conhecimentos Né? É Que vem lá Pra nossa amiga É a nossa amiga O meu nome da manhã Não Aí é uma nossa amiga Que mandou esse dinheiro Pra você Viu? Como é o nome da nossa amiga Que mandou pra você? Diga aí Nossa amiga Maria Maria Diga aí Santo Mãe da Sabrina Isso Mandou 30 reais pra você Diz que pra você Comprar umas frutas Muito obrigada Você sabe Você fala com ela? Fala Eu falo Pois tá entregue E tá registrado Obrigada Dizer que É Houve um pouco de demora Mas aquele negócio Tudo Tudo que a gente Que a gente recebe Tudo é entregue Entendeu? Nada Fica pra trás Tudo é entregue Isso aí Você pode Você pode abrir isso aí Viu? Que isso aí Vem lá Vem da nossa amiga também Como é o nome da nossa amiga? Que você Você fala Você sabe Essa fé É É É Maria Não Como é o nome? É É Maria Lúcia Maria Lúcia Não É Maria Lúcia? Não E quem mandou Isso aqui pra você? Quem foi? Foi ela também Esse daqui foi A tia Rosilene Maria Lúcia Exatamente Então um batom Foi uma das nossas amigas E um perfumozinho Foi a nossa amiga Rosilene Rosilene Evangelista de BH Minas Gerais Não é isso? É Muito obrigado Muito obrigado a todos Isso aí O que é isso aí? Abre na caixinha Pra nossa amiga Ver o que é Que vem lá da nossa amiga Dona Rosilene Evangelista de BH Minas Gerais Aquele abraço minha amiga Abraço e desculpa pela demora É verdade A gente tem que pedir desculpa Todas as horas E dizer que somos gratos De ter essas pessoas aqui Junto com a gente Nesse trabalho maravilhoso Que a gente se dedica De fazer o bem Se olhar quem Não é isso Larissa? Tá bem embalado Dizer que a nossa amiga Rosilene Conversa lá com a minha esposa E E tudo certo E a nossa amiga Rosilene Que Deus abençoe você Sua família E a cada um dos nossos amigos Que estão nos assistindo Nesse momento Nesse trabalho Que a gente faz Dica todo santo dia De fazer o bem Se olhar quem É bom demais Eita Será o que que é? É um perfume É um perfume Olha só E é um perfume Que o vidro é tão bonito Que dá vontade de ficar De ser guardado De deixar guardado Porque é muito bonito É bonitinho Pra lá Pra França e Isabela Ir pra aquele colégio Cheirosa Eita Que maravilha Que maravilha É isso aí meninas E a nossa amiga Tonha Se tem alguma coisa a falar Vai ficar à vontade Mandar aqueles abraços Pra nossas amigas Você ainda lembra muito Eu quero falar pra todo mundo Que eu estou recebendo Meu pé de meia Olha tá recebendo Eu estou Você é mano Tem que buscar meu dinheiro Pé de meia Você é pra tudo embora Dizer que o pé de meia Pra muitas pessoas que Até pra nossas amigas Que moram fora do país Muitas pessoas nos assistem E aquelas pessoas que moram fora do país Aqui existe agora Começou esse ano Um programa aí Do governo Que se dá o nome de pé de meia É um dinheiro que você vai receber por mês Quanto? Duzento E no final do ano Você tem mais uma Mais uma quantia grande Uma quantia pra você Até iniciar uma faculdade Se você quiser É verdade Até comprar um carro Dá Dá pra comprar um carro? Dá Não Mas eu acho que eu posso Iniciar a faculdade É porque eu não tenho condições Meus pais também não têm condições De fazer minha faculdade Aí já serve O governo é bom demais Eita que governo O governo tá dando de bom pra nós É não? É É isso aí A França Isabela tá feliz Né França Isabela A França Isabela esses dias Recebeu as mensagens dela Dizendo Seu Chico Quando você aparecer por aqui Que essas pessoas também Têm vontade A Isabela é falar de você É É isso aí Isabela é isso aí Dizer que tá com saudade De fazer um vídeo Você completou o ano ontem foi? Foi Onde o ano ia ser a tela Teve um bolo? Teve Não O ano teve um bolinho Um bolinho pra chamar os amiguinhos Dizer que é Você completou Quantos anos foi? Dezesseis Dezesseis anos de idade É Dezesseis Eu pergunto mesmo Eu pergunto mesmo Só pra ver se ela sabe Mas eu tô lembrado de tudinho Certo? E você quando vai ser a completa ano É É Dia dois de março Dia dois de março Vinte e dois Vinte e dois A Larissa Dia vinte e quatro Dia vinte e quatro De fevereiro Só no ano que vem É É Domingo é dia catorze de junho Olha Fazemos Os vinte Vinte anos de idade Próximo ano que vem de novo Pois é isso aí Foi bom Visitar vocês Meninas Com certeza Nossas amigas também Estão falando Eita O Chico Webto Já foi na casa Família Mororó Com saudade de vocês também Saber como é que vocês estão E tá ótimo Não é isso? Tá bom Que maravilha E Deixar aqui a tua Descansar os pés Que os pés Não pode Pode começar Pode Agradecer a Tia Osano Evangelista Que deu os perfumes Para o Pai Francisco E a mulher que deu A Não da mulher Não é Da Maria Ela falou Agora Dona Amiga Maria Santos A mãe da Sabrina Que deu os presentes Para Francisco Isabela Não fala A cidade Não fala não Mas ela está nos assistindo Nesse momento Ela sabe que nós estamos falando dela E falando de bem Dizer que Agradecemos Por ela estar aqui Junto com a gente Assim como milhares de pessoas Muito obrigada Maria Santos Muito obrigada Minha amiga Nossa amiga Maria Santos Muito obrigada Muitíssimo obrigado A todos Nossos amigos Que nos assistem A Tonha hoje Não está com aquela agenda De amigos Agradecer A Tia Vera De Epo Agradecer também A Tia Vanessa Da Bahia Que está falando Da Inglaterra E agradecer Todo mundo Ivanusa Ivanusa Pereira Também agradecer A Né Que está aqui Com nós De Ribeirão Preto São Paulo A nossa amiga Dona Vanusa De Ribeirão Preto São Paulo Não se encontra nesse momento Mas ela está aqui Por aqui Então dizer só Dizer só Obrigado Para ela A gente agradece Pois é isso aí Meus amigos Olha só A gente vai encerrar Esse vídeo E breve Espero que breve Mais vídeos com as famílias Demoramente voltarem Aqui depois Tá bom Tá bom meninas Pode ser Pode Tchau meninas Valeu 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 Valeu